E o que me faz ceder as tetras do que a porta-pé Será que você pode erguer a sua mão bem alta aí, meu irmão? Vamos ver com a luzinha! E não me tira, e não me faz o seu mas as suas bênçãos E não me faz o seu mas as suas bênçãos E não me faz ceder as tetras do que a porta-pé Será que você vai chorar? Vamos ver os outros dias, eu vou subir Eu vou subir Se muito desistir Se você nada Até te encerrar Eu vou entrar na casa E vou fazer meu nada Se você nada Pegar seu nome Eu vou sair, meu amor Diga comigo, eu vou subir, vai Eu vou subir De muitos ventos E vou ficar lá Até te encerrar Eu vou entrar na casa E vou fazer meu nada Vou ficar Vou ficar Deixa eu ouvir suas vozes 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 Então me tira Será que você pode aumentar o volume? Que me faz ver meu nada Suba meu nada Vem Que me faz ver meu nada Já 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 Tem muita gente Com um pouco barulho Canta isso comigo Vem O que me faz E muitos ventos E muitos ventos Se irão E vou ficar lá Aleluia Aumenta um pouquinho O volume Vai Fica Vai Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá E vou ficar lá Vem 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 Seguir Eu vou se ver Eu vou se ver Eu vou se ver E muitos ventos E se ir E vou ficar lá Eu vou se ver Seguir De terminar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Vou me tirar E faz Esse Ele faz entender Aleluia! 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 Que se abra os céus Que o teu reino é A nossa fé está E o nosso bem Que se abra os céus Que o teu reino é Que o teu reino é A nossa fé está Que o teu reino é A nossa fé está Que o teu reino é A nossa fé está E o nosso bem Que o teu reino é 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 Que se ama o céu E ao reino Essa festa Vamos tentar isso, vamos Pegar sua bandeira E os céus, e os céus E os céus, e os céus E os céus E os céus E os céus Deus não rejeita a oração Coração é atento Você lembra disso aí? Será que eu posso ouvir um aleluia? Será que você pode liberar um glória a Deus? É Ele aí, meu irmão Vai, vamos lá Basta somente esperar O que? O que Deus irá Ele já está fazendo, você nem está vendo Você nem está percebendo, mas ele já está trabalhando Amando eu sempre Suas mãos é a hora de ir Deixa eu ver se é mais rapidinho Fim Vou dançar Vem cá para prolé Homem Tranquilo E dá isso aí, vai Pega suas mãos Joga-se em chão E não deixa gritar É um ambiente profético E uma atmosfera profética Tudo que é liberado se torna decreto No mundo espiritual Toma posse dessa palavra hoje, meu irmão Deus me trouxe aqui Para receber essa palavra Aleluia 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 A pessoa que está do seu lado aí Olha para ele e fala que os sonhos de Deus São maiores que os teus Ou grita para ele Fala que os sonhos de Deus são reais Alguém crê nisso comigo aqui ainda Aleluia Você crê nessa palavra ainda, meu irmão? Um ambiente profético como esse É muito fácil crer nessa palavra Aleluia Aqui nessa noite o Espírito Santo de Deus Eu não encontro com você aqui A te dizer que existe uma palavra Na verdade para te recordar De que você está debaixo de uma palavra profética A sua casa e a tua história estão debaixo de uma palavra liberada, meu irmão E o nosso trabalho é permanecer Aleluia E permanece e vive os sonhos de Deus Aleluia Estava jantando do lado de alguns pastores Alguns meses atrás Aleluia Aleluia Estava jantando do lado de alguns pastores Do meu lado tinha Aquele pastor de cabelo branco Que a gente é obrigado a respeitar Sabe, pastor? Ele batou no meu ombro e falou assim Lucão Não vai de elevador não Vai de escada Eu falei assim Como assim, pastor? Eu sei que eu estou acima do peso Mas eu não entendi Ele falou Deixa eu te explicar De elevador O mesmo tempo que você aperta para subir Você aperta para descer De elevador A mesma velocidade que você sobe Você desce Mas a escada, Lucão Vai te dar estrutura necessária Para quando você chegar lá em cima Você conseguir permanecer lá em cima Aquela hora eu tomei posse daquela palavra A gente acha que o que Deus tem para a nossa história É fast food Igual a nossa geração É prometeu, aconteceu, acabou Não, irmão O que Deus tem para a tua história Os seus filhos vão colher Os seus netos vão colher São frutos para a eternidade Por isso você precisa estar preparado Por isso você precisa estar preparado O degrau é o processo Talvez você está passando por um processo complicado hoje Talvez você não está nem entendendo O porquê dessa batalha Dessa guerra grande Entenda, essa guerra não é para a sua vergonha Essa luta não é para a sua derrota Essa guerra é o trampolim de Deus Que vai te colocar no lugar mais alto do pódio E vai fazer com que as pessoas conheçam a tua história E sejam transformados por ela Deus só quer tirar uma história Chegou o tempo dele fazer de nós instrumentos vivos Chega de viver de testemunho dos outros Esse tempo ali está te levantando para algo muito maior E a palavra que eu tenho para você hoje é permaneça Porque existe um sonho E existe uma palavra liberada sobre a tua história Eu profetizo em nome de Jesus que chegou o tempo Pastorado Chegou o tempo de nós como igreja Vivendo os sonhos de Deus Eu profetizo em nome de Jesus que chegou o tempo De nós como igreja Vivendo os sonhos de Deus Eu canto essa canção Desde 2015 Quando a gente lançou Ela lá com o preto e branco Quase todos os dias da minha vida Mas ultimamente De um tempo para cá Eu estou cantando Ela convivou diferente Porque eu estou sentindo no meu espírito Que Deus está prestes a cumprir algo em nós Que agora a gente só consegue compreender pela fé Mas aqueles que permanecerem Eles vão viver Eu não sei se é só eu que estou sentindo isso No meu espírito ultimamente Mas eu estou sentindo que Deus está prestes a cumprir algo E eu queria que você levantasse a sua mão E tomasse posse dessa palavra Deus está prestes a cumprir algo E agora você só vai compreender pela fé As circunstâncias vão dizer que não Mas a sua fé vai dizer Está quase acontecendo As circunstâncias vão dizer É tempo de derrota Mas a sua fé vai dizer A vitória está chegando Eu creio nisso Eu queria cantar essa oração com você Mas eu queria que você abrisse o seu coração Eu queria que você ativasse a sua fé E entendesse que De fato chegaram o tempo De nós vivermos os sonhos de Deus Eu posso ouvir um amém por essa palavra Eu posso ouvir um glória a Deus por essa palavra Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra Eu sei que não há nenhuma provação Você lembra? Maior do que eu possa se importar Já tá assim? Mas estou cansado Mas estou cansado Pai Preciso ter Nas suas trimestras Na comissão Lembrou aí? Diga o que eu sei que me livraste Diga, diga Sei que me livraste Das atuações Mas estou cansado De chorar Será que você pode rir a sua mão a ele Dizendo que o Espírito Santo vem? Vem O Espírito Santo vem Me inovar Sou Tua presença Pra me alegrar Eu quero ouvir sua igreja Dizendo sonho de Deus Vem, vem, vem Sonho de Deus Aleluia Creia nisso Tão grandes que nem pode imaginar Saber que você pode tomar posse dessa palavra Nessa lua de nome de Jesus Com beleza, minha filha Eu vim te consolar As minhas promessas Vão te acreditar Diga os sonhos de Deus Deixa eu te ouvir, vai Os sonhos de Deus São Tua presença Diga por isso